Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 superiores a um bilhão, a gestão Ronaldo foi ao mercado em busca de empresas dispostas a investir na Raposa. Neste sentido, a figura de Ronaldo, conhecido mundialmente, teria feito a diferença para que a cervejaria fechasse o patrocínio com o Cruzeiro. Com o clube ainda tem acordos comerciais, em vigor com outras empresas, entre elas outra cervejaria, o anúncio oficial do patrocínio com a Heineken só deve ser feito após o término da participação do Cruzeiro na Série B do Brasileiro. A partir de 2023, a Heineken estamparia uma de suas marcas nas ações desenvolvidas pelo Cruzeiro. E nesta terça-feira de 11, durante o evento de lançamento em São Paulo, do patrocínio da empresa farmacêutica CIMED ao Cruzeiro, marcas será que exibida aí na camisa do time feminino e dos goleiros e comissão técnica do time masculino. Pedro Mesquida, da XP Investimentos, parceiro do Ronaldo na Constituição da SAF, afirmou que a gestão fenômeno levará o Cruzeiro a um patamar nunca antes alcançado. E a Heineken é uma cervejaria holandesa fundada em 1863 na cidade de Amsterdã. E a Heineken International possui cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, empregando aproximadamente 85 mil pessoas. A multinacional que engloba as cervejarias Heineken e Amstel tem forte ligação com o esporte, patrocina a Liga dos Campeões desde 1994 e também investe em esportes de velocidade como a Fórmula 1 e a Fórmula E com carros movidos em energia elétrica. No Brasil, entre outros investimentos, o grupo Heineken patrocina o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, firmado em outubro de 2021. O acordo é válido até 2026. E em junho, a Heineken também acertou o patrocínio aos maiores campeonatos de skate do Brasil. O skate Total Urb, que é o STU, e a Street League Skateboard, é SLS, viu? E agora vem chegando aí o Cruzeiro com mais um patrocínio aí. A Heineken muito forte nesse quesito. E o Ronaldo também entra ainda esses investimentos ao próprio Cruzeiro. A gente sabe que a imagem do Ronaldo, ela agrega muito valor ao clube, galera. E só pra gente ter um título de comparação aqui, hoje o patrocínio Master do Cruzeiro é de 8 milhões de reais com os supermercados BH. E aí com a Heineken vai pra 20 milhões de reais, superior aí a 20 milhões de reais. Então, mano, é quase 15 milhões a mais de patrocínio aí com a Heineken, com os supermercados BH voltando agora pelo que parece pras costas, como era anteriormente, né? E assim, galera, muito legal, gosto demais. Mas eu acho que são valores aí muito interessantes pra gente. A gente vai poder fazer um time muito competitivo na próxima temporada. Esse é o grande objetivo. Essas são as receitas incrementais que a gente falava lá do Ronaldo, né? Ah, ele não precisa pôr 400 milhões. Ele pode trazer essas receitas incrementais. Mas, claro, o faturamento tem que bater recordes aí a todo ano. E a gente espera que bata recordes, né? Se ele começar agora, no segundo ano dele na frente do clube, ele começar aí com recordes de arrecadação, mano, com o passar do tempo aí, vai melhorando muito mais. E, claro, a gente espera o sucesso aí pro Cabuloso. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.